Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Vaino Play, trazendo hoje a skin aí do Douglas e Vinícius Criação do nosso parceiro aí, Oliver Design, beleza? Aquele abraço meu parceiro, muito obrigado pelo apoio E aperfeiçoação pelo Guilherme aí do canal RP, beleza? Nosso parceiro aqui da página Vaino Play, do canal Vaino Play Muito obrigado pelo carinho de todos, tá aí o busão, muito top aí ficou, show de bola E a gente vai andar um pouquinho com ele, vamos deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado pra você baixar, beleza? Se vocês gostaram, já deixa o like, se vocês quiserem ajudar a página e o canal, vocês podem aí estar mandando um pix aí de qualquer valor aí Pra gente poder estar comprando o celular melhor e poder estar aí fazendo essas skins top pra você, beleza? Tamo junto, vamos andar aqui com o busão aqui, ficou muito show de bola Dá um abraço aí pro meu amigo Leo RJ Lives Meu amigo Estefano aí Do canal Simulação na Veia Tamo junto Seguindo aí Dá um abraço pro meu amigo aí Roberto Carlos aí Roberto Carlos aí Parceirão aí Na página Vaino Play do canal Agnaldo Amadeus Tamo junto E vamos seguindo aqui Vamos em frente Dá uma leve travadinha aqui Com o bruto aí Com o bruto aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito top essa skin aí A galera aí Se quiser adquirir a gente vai deixar o link aqui Beleza? Se você quiser ajudar a página aí O canal, pra gente poder estar trazendo Mais skins assim Vai estar aqui embaixo O pix aí da página, beleza? Você pode ajudar Qualquer valor aí Cinco centavos, dez centavos Pra vocês A gente vem no coração aí de ajudar, beleza? Tamo junto Pegar uma estradinha de chão aqui agora E aquele carro Vem avionado Aqui parar Vai ter que melar o botinho Vai aqui devagarinho Pegar uma subida ali Só tem força também a subidinha A gente vai subindo aqui pela lateral Não corre o risco de atolar o caminhão Ok? A gente vai subindo aqui Pra não correr o risco de Ter uma atola aí Se a gente atola aí Não tem churrus, hein? Então vamos nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então vai perto da reserva indígena aí Tchau, tchau Tchau, tchau Pegamos aqui o assalto novamente Fazer uma decadência aqui no assalto Assalto Tão aqui passando sobre o Rio Araguaia E a gente vai ver isso aí Mais de perto Deixa eu mostrar esse momento aí Dê uma paradinha aqui Agora aí Vamos seguir de novo Então é isso, gente Deixa o like aí O comentário aí Se vocês gostaram da skin E se vocês puderem ajudar aí A gente agradece, beleza? Vamos ajudar na Nanky Games Sempre Me pressionando aí A gente tá andando aqui Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Show Olha